Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, mais um testezinho de uma configuração Zion bem bacana. Antes eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram, que eu sempre estou publicando aqui as melhores ofertas. Então se você não quer perder nenhuma oferta, entra lá e fica lá. Você só vai receber aí notificação no seu celular quando tiver promoção. E caso você não tenha o Telegram, eu também publico essas promoções aqui na aba comunidade do YouTube. Mas recomendo você ficar no Telegram, que ele notifica sempre em primeira mão. A configuração do teste hoje vai ser o Zion 2690P4, processador de 14 núcleos, 28 threads. Ele opera aqui a 3.2 GHz em jogos. Lá com a mãe eu vou estar utilizando aqui a MR9A da Machinist. Estou utilizando aqui 16 GB de memória. Também baixei a latência aqui para 14. E a placa de vídeo é a RTX 4060. A minha é um modelinho MSI. Vai ter links na descrição aí também de outros modelos. Estou utilizando aqui o Resize Bulbar, né? A placa mãe aqui, essa MR9A já veio com o Rebar habilitado. Mas todas que estão na descrição aí já vai vir com o Rebar habilitado, ok? Eu vou fazer agora todos os testes aqui. E daqui a pouco eu volto para passar para vocês aí o feedback final. Primeiro game do teste, BF2042. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando o DLSS em qualidade preset do baixo. A gente obtei o máximo de framerate possível. E aqui no BF, pessoal, a gente conseguiu uma médiazinha aí entre 130 e 140 FPS. Podem ver ali, o framerate está bem bacana. E infelizmente não dá para usar o After Banner, né? Por causa do anti-cheat aqui do BF. Mas pelo menos está dando para monitorar ali a taxa de quadros. Próximo game, Warzone 3. Estamos rodando um game em Full HD. O preset está no preset do básico, que é o baixo do game. Também estou utilizando aqui o DLSS em qualidade. E o FOV está em 120. Aqui no Warzone tivemos uma médiazinha de 129 FPS. Se você não usar o DLSS, ela fica ali na média de 100 FPS. Mas como tem o recurso, estou utilizando para a gente ter mais framerate. E vocês podem ver que nossa placa está sobrando um pouquinho. Isso aí é por conta do processador. Mas está entregando aí uma boa média de quadros, né? 129. E ele faz ali entre 140 e 150 FPS. Então está rodando muito bem. Apesar de estar sobrando, nossa placa faria mais quadros. Mas a gente está tendo aí um excelente desempenho. Eu tenho tempo para remesselar o sábado aqui do Halo. Lee que procura o Kkyo. Não tinha defeito que entrar no 2004. Eu tenho tempo para marcar suas padrões. Eu tenho tempo para arrem Valver o Sábado aqui. Próximo game, CS2, estamos rodando o game em Full HD, preset do baixo, e aqui no CS tivemos uma média de 160 FPS, a gente está conseguindo aí uma boa taxa de quadros, e nossa placa está sobrando bastante né, porque se você quiser FPS meu irmão, você tem que abrir a carteira e comprar um 7800X3D, que aí ele faz uns 700 FPS, então se tratando de um processador de 200 reais, está entregando uma excelente taxa de quadros, e é isso, vamos partir para o próximo game. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo game, God of War, estamos rodando o game em Full HD, preset ali, está praticamente tudo no Ultra, só sombras eu deixei no alto, porque sombra pesa bastante. E aqui no God of War, tivemos uma média de 81 FPS, então não tem nem o que dizer, está rodando muito bem, game bem estável, nossa placa ali no uso máximo. Próximo game, Resident Evil 4 Remake, estamos rodando o game em Full HD, estou com tudo no máximo aqui, inclusive estou utilizando aqui o Ray Tracing no normal. Eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho do Ray Tracing aí, refletindo, e aqui pessoal, no 4 Remake, tivemos uma médiazinha de 80 FPS. Então ficou bem bacana o desempenho aqui, com tudo no máximo em Full HD. Então ficou bem bacana o desempenho aqui. Próximo game, The Last of Us, estamos rodando o game aqui em Full HD, preset pessoal, está no preset do alto e as texturas eu coloquei tudo no Ultra. E aqui no The Last, tivemos uma médiazinha de 67 FPS, praticamente jogando o jogo com tudo no máximo. Então ficou bem bacana o desempenho aqui. Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui, tem certeza que eles vieram por ali? Já não devemos dar em outra ordem, continuamos procurando. Próximo game Decalisto Protocol Estamos rodando o game em Full HD E o preset está tudo no máximo Utilizando inclusive o Ray Tracing E aqui pessoal tivemos uma média de 88 FPS Então rodou muito bem o game Vocês podem ver que nossa placa está sobrando um pouquinho também Ela faria um pouco mais de FPS Isso se trata que esse jogo Ele utiliza bem processadores com single core mais forte Mas mesmo assim a gente está conseguindo uma boa taxa de quadros Próximo game Alan Wake 2 Estamos rodando o game em Full HD Estou utilizando aqui o DLA para manter a resolução nativa do jogo E também estou usando ali o frame generator E o preset está no preset entre médio e alto Presetzinho personalizado E aqui no Alan Wake tivemos uma média de 79 FPS Então está rodando muito bem o game E a geração de quadros funciona muito bem Porque não é mod É oficial Então dá para você utilizar aí de boa E é isso Vamos partir para o próximo game Próximo game Lies of Pi Estamos rodando o game aqui em Full HD Preset do máximo E aqui no Lies of Pi tivemos uma média de 123 FPS Então vocês podem ver aí que está rodando muito bem Dependendo aí eu acho que dá para rodar até em 4K Nesse jogo aqui Com a nossa 4060 E o 2690v4 está levando ela muito bem E é isso Vamos partir para um próximo game Próximo e último game Horizon Forbidden West Estamos rodando o game em Full HD Estou usando aqui o DLSS e o geração de quadros E o Preset está no Preset do muito alto Como a gente está utilizando aqui a 4060 Que tem os recursos oficiais A gente não tem aquele problema dos mods de lag nem nada Funciona perfeitamente E aqui no Horizon tivemos uma média de 108 FPS Dando possibilidades de rodar o game aí em 1440p Ou até em 4K se você diminuir ali do muito alto para o alto o game Então é bom você ter placas atuais Que você pode aproveitar ali todas as tecnologias ali de forma oficial E funcionam muito bem como vocês podem ver aí E é isso rapaziada E é isso rapaziada Bom pessoal eu voltei e falando um pouco sobre o consumo total dessa configuração Ficou na casa dos 363 watts Então uma fonte aí de 450 já segura essa configuração Mas vou recomendar de 500 Porque às vezes você usa alguns periféricos a mais do que eu Então 500 já vai dar e sobrar aqui bastante para essa configuração E falando sobre o processador não tem nenhum que comentar É um processador excelente Aí levou muito bem a 4060p Somente ali no Warzone que sobrou um pouquinho E no CS Mas entregando ali taxa de quadros bem acima do 100 FPS Então é um excelente processador para você combinar com a 4060p Também você pode combinar ele com a 7600p Eu não sei se eu cheguei a fazer testes dele com a 7600p Mas em breve eu vou fazer também Caso eu não tenha feito E caso você está procurando um processador um pouco mais barato Está achando ele um pouco salgado Você está sem condições Ele está saindo na faixa dos 240 reais Você pode pegar o 2680v4 Vai entregar um pouco menos de performance Mas ele é um excelente processador Está saindo na casa dos 130, 140 Ou se você quiser pegar o V3 Que tem um desempenho ali do 2680v4 Tem o 2673v3 Que está saindo na casa dos 60 reais Ele consegue ali ter o mesmo desempenho do 2680v4 Com o LockBush É um processador bacana Ele não consome tanto E eu também tenho trago testes dele aí no canal Ok? E basicamente isso Se você quer pegar um processador bacana Para combinar aí com a 4060 O 2690v4 é uma boa opção Em breve eu trago testes aí do 2680v4 também com a 4060 Ok? Então é isso pessoal Vai ter links na descrição aí De placas de vídeo aqui Do Brasil Tá? Com garantia e tudo mais Da 4060 Vários modelos aí E outras opções como a 7600 Que está um pouco mais barata E tem um desempenho ali Semelhante a 4060 Então tem opções da AMD e da Nvidia Aí você pode escolher Qual é a sua preferência Beleza? Então cara PCzinho ficou top Desempenho muito bom E vocês conferiram aí Beleza? Vou indo nessa Se inscreva no canal Deixa o like Para apoiar os testes E em breve Trago mais testes Para vocês aí Ok? Vou indo nessa Forte abraço E fui! E aí